E já vá participando, eu te espero, nosso e-mail é sorrindopravida arroba cansaonova.com, já tem fotinho lá pra você curtir e compartilhar lá no nosso Instagram, arroba sorrindopravida tô esperando por você, arroba sorrindopravida vou trazer testemunho da graça de Deus, porque nosso Senhor segue segue agindo em meio a nós, segue transformando vidas eu quero primeiro destacar aqui, se é que eu posso usar essa expressão da doação da Ibetiana Souza, ela é lá de Parnamirim é uma doação, mas é também um testemunho, vou contar um outro, mas eu quero trazer aqui da Ibetiana ela diz assim, bom dia queridos amigos e irmãos estou enviando esta doação em agradecimento a uma graça alcançada a graça de um novo emprego, quero agradecer por todo o apoio e força que vocês me deram no período em que eu passei não foi nada fácil mas através do programa eu fui me fortalecendo pelas pregações, pelas orações vocês não me deixaram cair no desespero pelo contrário, renovaram a cada dia a minha esperança quero ficar doando fielmente para esta obra que não pode parar e ela disse, o que? é por isso que eu ajudo a canção nova e ela enviou uma doação bastante expressiva para ajudar a canção nova ela é lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte terra do Padre Alex, aqui da canção nova um beijo para você, Ibetiana Deus abençoe seu novo trabalho e colocamos todos os trabalhadores que estão desempregados também na nossa oração para que também recebam essa graça a gente sempre recebe o pessoal aqui na porta pelo menos uns 20 minutos 30 minutos abraçando o pessoal que vem nos visitar e a maioria dizendo isso como a canção nova foi companheira na pandemia especialmente todo mundo estava dentro de casa e nós fizemos todo o esforço e graças a Deus podemos testemunhar nem um dia a TV Canção Nova saiu do ar toda a sua programação ao vivo e nós passamos também pela pandemia o pessoal ficou doente então era um pouco funcionário tinha uma área lá do Master mesmo são mais de 15 pessoas que trabalham ali tinha época que eram 3 se revezavam para segurar a programação ao vivo foi assim um momento bem delicado também para a canção nova mas nós assumimos como uma missão de manter esse canal no ar claro, honrando a todos os sócios e a gente sabia mas que era um conteúdo que realmente ia manter esse pessoal que estava passando por dificuldades de pé na fé porque a fé é o que nos mantém firmes em todos os momentos a fé é firmeza para os maus e bons momentos porque nos bons momentos a gente também precisa de firmeza tem muita gente que se perde não é no meio das tribulações tem muita gente que se perde na abundância que se perde na facilidade quando não sentem necessidade de nada esquecem a Deus e aí passam um tempinho topam com aquele vazio interior aquela angústia e olha gente é uma coisa tão séria que muitos muitos tem dificuldade de sair dessa angústia desse vazio e alguns não saem se não tiver ajuda e sobretudo ajuda da graça de Deus então fé é para todas as horas e a fé vem pela palavra de Deus escutada e acreditada ninguém pode se prover de fé sabia disso? nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus e necessitamos do dom do Espírito Santo para nós termos fé mas minha fé é pequena ouça a palavra de Deus e se abra o Espírito Santo que ele dá fé a você amém é isso mesmo ouça a palavra de Deus testemunho curto mas muito profundo e concreto ela diz assim bom dia por favor não me identificar eu estava completamente afastada da igreja pois eu era noiva e devido meu noivo ter sido casado minha irmã ficou colocando na minha cabeça e na cabeça de todos que eu estava como amante dele com isso eu me afastei cada vez mais da igreja e me afastei de Deus as durezas da vida foram tamanhas que no dia 11 de outubro de 2021 eu tentei suicídio e eu fui diagnosticada com uma doença de transtorno de humor chamada ciclotimia mas graças a Deus eu comecei a ouvir e assistir a canção nova depois desse dia minha TV passa o dia todo na canção nova começando com a missa logo cedo e vai o dia inteiro quero dizer que eu celebrei um ano de vida nova no último dia 11 de outubro de 2022 e esta vida nova foi sustentada graças a canção nova ela não escreveu mas a gente pode dizer é por isso que eu ajudo a canção nova é presença de Deus como nós falávamos aqui também do título do livro é presença de Deus no dia a dia no cotidiano não é Deus ele vem nos encontrar nas concretudes da nossa vida gente alienação é não ter Deus quem não tem Deus é descolado da realidade não é mas quando nós temos Deus o Senhor nos ensina nos ajuda a viver bem todos os dias eu dei uma passadinha aqui Paula eu vi que não largou o livro é sobre o sumário que são aqueles títulos dos vários trechinhos do livro santidade no dia a dia e olha que interessante alguns que eu marquei que eu vou ler a santidade nas pequenas coisas o agir do cristão diante das injustiças sociais esse aqui eu já li viu enquanto a Paula falava ali página 41 devo ter medo do demônio maravilhoso que eu li aqui maravilhoso santidade coerência entre o que você acredita e o que você faz coerência entre fé e obras uau aí ele fala aqui sobre os inimigos da santidade o que faz olha aqui esse aqui que maravilhoso tem a ver com o que a gente acabou de escutar no testemunho o que fazer quando sentimos algum tipo de vazio e escuridão tem caminho tem caminho evangelizar essa que você vai gostar Paulo evangelizar em tempo de isolamento social parece que Deus né não é e tem aqui porque um completa o outro a evangelização na época digital uau sempre antenadinho amai os vossos inimigos assídia preguiça espiritual ou tristeza espiritual que as vezes a gente é tomado de uma preguiça espiritual de rezar de ouvir a Deus de falar de Deus e até de uma tristeza da alma tem nome assídia né santidade digital ou santidade online soberba espiritual e já chegando ali ao finalzinho do livro efatar abrir-se para Deus ó sem que riqueza eu fiquei encantada pra você que pegou no meio do caminho o livro que a gente tá indicando hoje aqui no Sorrindo pra Vida pra você ligar no nosso call center é o livro do padre Mário Marcelo ali do Sagrado Coração de Jesus né da congregação do Sagrado Coração de Jesus os demonianos o nome do livro você tem que anotar o nome do livro hein santidade no dia a dia Paula se tiver congestionado o call center da Canção Nova escolha outro horário tá bom porque também depois do Sorrindo pra Vida continua ou compra pelo site mais fácil loja.cansaonova.com que aí você não tem que esperar é só chegar lá loja.cansaonova.com clicou ali na lupinha é só escrever santidade no dia a dia já leva o carrinho ali